Meus amigos, bom dia. Eu gostaria de registrar a minha satisfação, a minha alegria por ter recebido esse material na Escola Municipal Heloísa Sarmento, um CMEI, aqui na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, e para mim foi uma surpresa. Eu cheguei na escola para buscar minha filha e a professora me entregou esse material. Esse material é fornecido pelo MEC, pelo Ministério da Educação, através do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e foi uma surpresa. Eu falei, gente, como é que você critica um governo? Como é que você fala de um governo que presta esse tipo de solidariedade com os estudantes, principalmente os estudantes das escolas públicas desse país? Imaginem só cada estudante do Brasil inteiro, das escolas públicas, recebendo esse material. Vou abrir a caixa para vocês verem o que consta dentro da caixa, né? Uma pasta. Cola colorida. Cola colorida. São três colas coloridas. Três colas coloridas. Agenda escolar. Agenda escolar. Cola branca. Cola branca. Duas caixas de lápis colorido. Duas caixas de lápis colorido. Canetinha hidrocor. Caneta hidrocor. Tinta guache. Tinta guache. massinhas para modelar. Massas para modelar. Ele encontrou um senhor que tem essa cartilha que o filho dele recebeu no colégio. Para quem achou que era mentira. Aqui, ó. É um guia inusitado para crianças descoladas. Bem, na minha época, criança descolada para a gente desenrolar. Aqui, ó. O menino pode gostar de outro menino. Uma menina pode gostar de outro menino. Isso aqui são os pontos que tem coisas piores ainda. Aqui, ó. Transar. Transar. Porque é transar. Como é que se transa. Aqui, ó. Uhum. Para quem não acredita, que vive discutindo. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tive a oportunidade de ver, ó. Como é que funciona. Aqui, ó. Tudo. Tá vendo? Empie o dedo no buraco. No outro lado da folha para fazer o pinto do homem. Aí. Então tá aqui. Tá vendo? Aí do outro lado ali, ó. Aproxime a página e coloque o dedo no buraco da moça. Aqui. Pronto. Para fazer isso, ó. Mostrando. Tá vendo? Aqui. Aqui realmente existe. Fazer um filho. Existe. E que recebeu. Aqui, ó. O filho dele recebeu no colégio. Bem. Eles conseguiram, né? Eu acho que se a pessoa tem criança e gosta de criança, tem amor pelo seu filho mesmo, Eu acho que abre mão de qualquer tipo, de, o que que seja, para poder, ó, voltar em prol disso aqui, ó. Vai voltar em prol disso aqui. Então faz parte. É conivente com isso. Hum. Pronto. Eu tive a oportunidade de ver o livro. E eu tô junto aqui. Tá vendo o livro. Eu estou aqui. Meu filho, minha filha. Ela também tá vendo o livro. Ela não sabe ler.